Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com o vereador Eduardo Sinchen, do partido DEM, que vai falar um pouquinho para nós sobre esse projeto que foi lançado por ele na Câmara, que fala sobre a redução do período de recesso, que com certeza vai dar uma polêmica grande, já causou no Facebook bastante alvoroço e nada melhor do que a gente escutar de quem fez. Vereador, qual é o motivo principal que levou o senhor a fazer esse projeto? Bom dia, Feijão. Bom dia aos teus telespectadores, os que estão nos assistindo. A questão do recesso, eu quero dizer que esse projeto é uma iniciativa minha, com o apoio dos vereadores Marcos Vigolo e com o apoio do vereador Laguardia. Ambos assinaram junto comigo essa emenda à lei orgânica do município, porque essa questão faz parte da lei orgânica municipal. Ela precisa de um terço dos vereadores para fazerem o protocolo na Câmara, e agora ela vai ser votada, precisa de dois terços dos vereadores aprovarem para ser modificada. O recesso parlamentar hoje, ele se aproxima, ele passa de 60 dias, ele vai chegar, tirando esse feriado do Carnaval, faz 75 dias aproximadamente que nós não temos sessão da Câmara, o que no meu entendimento é uma coisa errada, totalmente errada, uma cidade de tamanho de TAPS, uma cidade que precisa de uma atuação forte do legislativo, como essa que eu venho procurando fazer. Eu tenho hoje, só para vocês terem uma ideia, para terem uma ideia, e para os que nos assistem terem uma ideia, eu tenho nove pedidos de informação e alguns pedidos de providência que eu não pude apresentar, porque o prazo, como não tem sessão, obviamente não existe prazo que corre com relação a isso aí, pedidos de informação da maior importância, com relação a compras da Prefeitura, atribuição do vereador fiscalizar, e é o que eu procuro fazer, cuidar o recurso público para que esse seja melhor aplicado, e que não falte naquela outra parte que deveria ser aplicado. Então, hoje eu tenho nove pedidos de informação parados, tenho alguns pedidos de providências parados, hoje estão entrando, inclusive, das paradas de ônibus na zona rural, que as crianças, idosos, estão esperando ônibus no tempo, no sol, na chuva, agora vem o inverno, no frio, e nós não temos praticamente nenhuma parada na zona rural de Itapes. Todas estão no chão, literalmente no chão. Eu estou encaminhando o pedido de providências à Prefeitura, nessa sessão que inicia hoje, diga-se de passagem, por coincidência, essa matéria, inicia hoje a primeira sessão. Então, nessa primeira sessão, entrou esse pedido de providências meu, das paradas e mais outros que eu não lembro, não lembro aqui, e vários pedidos de informação. E esse do recesso, da redução do recesso, que tem que ser modificada a lei orgânica do município, isso é uma emenda à lei orgânica do município, como eu já disse, assinada por mim, pelos dois vereadores, Marcos Vigolo, e pelo vereador Laguardo de Barreto. A gente tem a intenção de reduzir o recesso parlamentar, porque, como eu já disse no início aqui, no meu entendimento, é um absurdo uma Câmara do tamanho de Itapes ficar tanto tempo sem ter sessão. Os vereadores já se reúnem aqui uma vez por semana, e não tem cabimento, no meu entendimento, haver tão extenso esse período de recesso parlamentar. Então, a nossa intenção é reduzir o recesso para que a Câmara tenha 30 dias de recesso, como tem outras, e não coincide, hoje, esse recesso cumprido com a entrada do ano escolar, as crianças já estão estudando, já surgem demandas da população, as pessoas nos atacam, me pedem, olha, preciso que você faça um pedido de informação lá para saber tal coisa, um pedido de providência, e eu, infelizmente, tenho que responder o seguinte, a Câmara está de recesso parlamentar. Isso que você irá votar hoje. Eu fico com vergonha de dizer que faz 75 dias que eu não posso trabalhar porque não tem sessão na Câmara de Vereadores. Então, foi protocolado isso no prazo regimental, na quinta-feira passada. Não sei por que cargas d'água não vai entrar nessa sessão de hoje. Isso é critério da presidência da Casa. Eu não sei por que cargas d'água não vai entrar na sessão de hoje. Farei essa pergunta às 18 horas na sessão de hoje. Por que não está sendo submetida já a leitura na sessão de hoje e ao rito todo de votação, na próxima sessão, talvez, seria agora já, como não vai ser hoje, já não vai ser mais na próxima. Então, farei essa pergunta hoje. Não vou emitir aqui nenhum tipo de pensamento que eu não tenha gravado uma prova para ouvir por que não foi protocolado no dia de hoje. Por que não vai ir para a sessão do dia de hoje, melhor dizendo, sendo que está protocolado dentro do prazo regimental, quinta-feira passada, esse projeto de mudança do recesso parlamentar.